Se tem uma coisa que a gente não cuida, mas deve cuidar, é da nossa saúde. E vindo pra outro país, fica assim, um pouquinho mais diferente, né? Tudo é novo, a gente não sabe como funcionam as coisas. Então a gente tá aqui nesse vídeo pra mostrar pra vocês como funciona o sistema de saúde aqui na Austrália. Isso aí. Você já deve tá careca de saber que pra vir pra Austrália, você tem que contratar obrigatoriamente o OSHC, que é o Overseas Student Health Care. Que é o seguro obrigatório pra quem tá vindo estudar aqui na Austrália. Mas por que que ele é obrigatório pra gente que é estudante? Não sei. A Austrália, ela até tem o sistema público dela, né? Que não é bem o sistema público, mas é o sistema que é subsidiado pelo governo, que é o Medicare. Só que a gente que é estudante não tem direito a usar o Medicare. Então a gente tem que ter esse sistema meio que particular nosso, que é o OSHC, pra poder cobrir todas as despesas de consultas médicas, uma eventual cirurgia ou alguma emergência que você venha a precisar fazer uso aqui no país. Mas é válido lembrar que o OSHC só é válido em território australiano. Então, por exemplo, se você tá de férias e vai viajar pra Bali, ele não vai cobrir alguma despesa que você tiver por lá. Se acontecer qualquer coisa no meio da sua viagem, o OSHC não cobre. Aí você tem que contratar um seguro viagem e tal. E assim como no Brasil, a gente tem aqui várias empresas que fazem esse tipo de serviço, né? Que seria meio que o equivalente à Sul América, Unimed, essas coisas que a gente tem no Brasil. Pra quem quer contratar o OSHC, tem aí a Bupa, tem o AHM, a Anib, tem várias outras. E aí você que tá aí assistindo, a gente vai se perguntar, mas e aí, né? Qual que é a melhor? Bupa, AHM, o que uma tem de melhor do que a outra, como é que funciona? Na verdade, assim, vai muito do que você vai usar e do quanto você quer pagar, né? Essa é a realidade. Tanto que tem um site que a gente vai deixar aqui na descrição, que se você quiser comparar o que um cobre e o que um não cobre, que aí você faz a sua melhor escolha, né? Por exemplo, tem empresa que cobre 100% de uma consulta. Tem empresa que cobre só 85%. Mas é algum tipo de consulta específico, algum exame específico, né? Então você tem que olhar esses detalhezinhos, coisas que você acha que você vai precisar mais, né? Sei lá, mulher que precisa ir mais no ginecologista. Então, na verdade, só mulher precisa ir no ginecologista, né? Mas tudo bem. Você tem que pensar aí um pouquinho desses casos, né? Pra ver o que é mais interessante pra você. E não ficar aí pagando aquela fortuna do OSHC e ainda ter que pagar mais um pouco pelo seu exame. Exato. Mas vale a pena lembrar que o OSHC não cobre tudo. Por exemplo, dentista, oftalmologista e tratamento estético. E aí, beleza, né? Você já veio aqui pra Austrália, contratou seu OSHC, tá todo coberto aí, tá tudo bonitinho. Mas aí, de repente, te deu um piriri ou as meninas precisam ir no ginecologista. Como é que faz pra você marcar uma consulta, né? Você pode ir direto na ginecologia se você precisa passar em algum outro médico antes. Como é que funciona toda essa logística aqui? É. Aqui na Austrália é um pouquinho diferente do Brasil. A primeira coisa que você vai fazer é marcar uma consulta com o GP, que é o General Practitioner. Practitioner. Isso. Que é um... como se fosse um... Clínico geral. Exato. E aí, você obrigatoriamente vai marcar com ele, porque... Porque você não pode simplesmente chegar e tipo, ah não, eu preciso ir no ginecologista ou no, sei lá, qualquer outro especialista. O urologista, né? Ou urologista, sei lá. Você não pode ir direto. Você tem que obrigatoriamente passar pelo GP pra qualquer tipo de consulta que você queira fazer. E aí, se ele vê necessidade, ele te encaminha pra um especialista, através das referrals. É. A referral, nada mais nada menos, é a guia médica. Então, com essa guia, você vai, por exemplo, pra uma consulta com o especialista. Aí, depois dessa consulta, você tem que voltar no GP. E aí, ele vai olhar os resultados e fala assim, ah não, tá tudo bem com você. Ah, não, eu vou te encaminhar esse remédio, vai te dar a prescrição pra você comprar um remédio, por exemplo. Geralmente, quem dá a palavra final, quem vai te passar o diagnóstico do que aconteceu, é o próprio GP, né? Sim. É assim que funciona, não é uma coisa tão rápida, assim. Sim, sim. É meio instição de saco, porque você demora pelo menos três consultas médicas pra receber um diagnóstico de alguma coisa. Você deve cessar uma virose. E aí, nisso, já passou a dor de barriga e você não tem mais problema nenhum. Mas, assim, querendo ou não, é bom, porque, assim, o GP, ele vai ter todo o histórico de toda a sua vida aqui na Austrália, né? Exato. E aí, beleza, né? Você fez essas consultas, tudo bonitinho, fez seus exames, pegou as receitas de remédio. E como é que fica o pagamento disso tudo, né? De todas essas consultas que você fez? Tudo depende da clínica que você escolheu. Então, quando você vai marcar a consulta, tem um detalhezinho que você vai ler assim, ó. Direct Billing ou Book Billing. Que aí a consulta vai ser paga automaticamente, né? Pela própria seguradora. É, o mesmo esquema de quando você tá no Brasil, que aí você tem aquele cartãozinho de plano de saúde, eles passam na maquininha e aquilo já manda direto pra seguradora e fala, ah, não, beleza, tá autorizado a fazer esse exame, essa consulta, e você não tem que desembolsar nada, né? Isso. E quando essas consultas não forem do tipo Book Billing ou Direct Billing, você vai ter que fazer o quê? Você paga o valor da consulta lá na hora, bonitinho, pega a notinha, né? Tipo... Ingois. Isso, comprovante de pagamento, bonitinho. E aí você vai fazer o claim, que é a solicitação do reembolso dessa consulta. E aí você pode fazer esse claim no próprio site da seguradora ou por e-mail, depende de cada empresa. Mas se tem uma coisa que é bem diferente aqui na Austrália, é o sistema de emergência, que seria um equivalente ao nosso pronto-socorro lá do Brasil. No Brasil, deu uma dor de barriga, qualquer coisa que aconteça aí no meio da madrugada, você corre no pronto-socorro, faz essa consulta e tá tudo certo, né? É bem simples assim. Aqui na Austrália é um pouquinho diferente, não dá pra fazer bem esse tipo de coisa, porque pode acabar saindo muito caro. É, às vezes uma dor de cabeça pode gerar uma mega dor de cabeça, né? Vai te dar uma dor de cabeça maior ainda. Mas por que a gente tá falando isso, né? Porque se você sair no meio da madrugada, correndo, ir lá pro hospital e falar por favor, me ajuda, não sei o que, tô com uma dor de cabeça, tá dando pra aguentar. E os caras olharem e falarem, beleza, a gente te atende, mas eles não caracterizarem o seu caso como um caso emergencial, aí você se fodeu. Porque você vai ter que pagar tudo e o SHC não vai cobrir nenhuma das suas despesas. Ou seja, o SHC, na verdade, vai cobrir só quando você entrar numa emergência, quando de fato for uma emergência. Então se você tem uma dor de cabeça bem forte, e se você conseguir tomar um remédio e conseguir esperar ir no GP no dia seguinte, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Dependendo do hospital, só o fato de você entrar na emergência, você já tem que desbancar 500 dólares, o que é uma paulada. E aí, aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, a gente sabe que é muito complicado fazer isso na hora do desespero, mas quando você tiver que fazer o uso da emergência, opte por hospitais públicos ou da rede privada que esteja credenciada com... O seu seguro, né? Porque nesse caso, a conta vai direto pra eles, você não tem que pagar nada. Então você não vai ter que... Ah, beleza, o procedimento vai sair 3 mil dólares, eu vou ter que pagar 3 mil dólares pra só depois pedir o reembolso. É. E já que a gente tá falando aí dessa parte de emergências, né, que, ai, puta, quebrei uma perna, preciso ir pro hospital, como é que você faz, né, pra acionar uma ambulância, pra ir pro hospital, né? É, você vai discar 000, que é o número geral pra qualquer coisa, emergência que acontecer. Polícia, ambulância, bombeiro, coisas do tipo. Mas a gente tem que falar que os custos de uma ambulância geralmente não são cobertos pelo OSHC, porque a ambulância aqui na Austrália não é um negócio barato, ele é muito caro. O valor pode variar muito, né, entre um estado e outro, mas só pra vocês terem uma ideia, pra você acionar a ambulância aqui no centro de Melbourne, pode gerar aí um custo aí até 2.800 dólares, dependendo da onde você estiver. É muito caro mesmo. Mas a gente já viu o caso de que a ambulância já foi coberta pelo OSHC. Então, na dúvida, né, se é coberta ou não, a melhor coisa que você tem pra fazer é ler o User Guide, que é o manual do usuário. E aí você olha tudo que tá coberto, que não tá coberto, que aí você fica mais tranquilo em relação a isso. Então, uma dica final pra você que ainda tá no Brasil é fazer todos os exames possíveis, né? Então vai pro dentista, faz o exame médico de sangue, faz o check-up geral mesmo, porque no Brasil é muito mais fácil, a linguagem é a mesma, você vai entender tudo, né? Tá tudo em português, né? Tem a linguagem que é outra e pedir todas essas coisas que você já tá careca de saber de como fazer no Brasil, você vai ter que fazer tudo isso em inglês. Então é um pouquinho mais complicado aí. Bom, então é isso. Espero que a gente tenha conseguido aí cobrir uma boa parte das suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, assina o nosso canal. Tem outras dúvidas, deixa aqui o seu comentário e a gente vai ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!